Este é o final da saga de Yosef. A gente teve quatro porções de leitura falando sobre ele, sobre o José Vayeshev, Miketz, Vayigash e agora Vayeri, que é a última porção do livro de Bereshit. Então, vamos comigo aqui ver qual vai ser o final dessa história. Shalom, malachem, boas novas diretamente de Israel para vocês, diretamente aqui da cidade de Tiberíades. Hoje eu estou aqui num bosque que fica na parte alta de Tiberíades, um lugar aqui bastante quieto, bastante verde, é o lugar onde eu encontrei aqui que vocês vão poder me escutar bem aqui e a gente vai poder discorrer esse assunto. Essa porção se chama Vayeri. Vayeri, para vocês que estão acompanhando as aulas da Morafane, já devem saber o significado. O que vocês podem relacionar com essa palavra Vayeri? Essa palavra vem do verbo Liriot, que é viver. Hay, como vocês já devem ter escutado, Amisrael Hay, por exemplo. Hay é no presente. Vayeri é ele viveu. Então, a forma na terceira pessoa do passado, ele viveu, do verbo Liriot. Vayeri está falando aqui sobre a vida de Yaakov. Apesar de que vai falar sobre a despedida de Yaakov agora e falar sobre como foi resumindo a sua vida, usa a expressão Vayeri e viveu. É muito interessante isso que começa com a palavra vida e não foi a morte de Yaakov. Como a gente vê também na porção Hayê-Sara, que quando vai falar da despedida de Sara, começa dizendo a vida de Sara, destacando assim a vida. Então, aqui o que destaca é a vida de Yaakov. A vida de Jacob, que foi apesar de difícil, apesar de dramática, foi cheia de vida. Foi abundante em vida. E logo na primeira parte, a gente vê que ele chama a Yosef. José, aqui, era responsável pela vida dele. Ele trouxe Yaakov de longe. Depois que chegaram aos seus irmãos, eles perguntaram, O Davi, Rai, meu pai vive ainda? Então, traz ele. Ele trouxe aos seus irmãos, ao seu pai. Encontrou, depois de 16 anos. Fez com que Yaakov habitasse no melhor da terra de Egito. Ele, como governador do Egito, ele tinha esse poder. Então, fez eles habitarem no melhor da terra. No final da vida, quando Yaakov vai se despedir, ele chama a Yosef e fala, Olha só, eu quero que você jure que você vai me levar de volta e vai me enterrar junto com os meus pais na cova de Marpelá, onde está enterrado Abraham, Sara, Ivka, Rahel, Lea. Então, Yosef jurou sobre isso. E aqui a gente vê a questão da identidade. A identidade de Yaakov era Eretz Canaan. Era Eretz Israel, a terra da herança, a terra da promessa, o que Hashem tinha feito com ele. Mesmo que ele estava ali, temporariamente, a identidade dele sempre estava conectada com a terra da herança. Yaakov fala para o seu filho, Yosef, Eu não esperava ver nem o seu rosto e agora eu vi até a sua descendência. A tamanha foi a bênção que Deus proporcionou a Yaakov de reencontrar o seu filho e de morar ali na terra do Egito, 16 anos. Ele também foi uma grande referência para toda a terra do Egito. Vocês vão ver como foi o próprio enterro e o próprio luto de Yaakov. Ele fala assim, olha só o que a Torá diz, ele fala, Eu estou por morrer, mas Eloquim estará com vocês e os fará voltar para a terra dos seus pais. De novo a questão da identidade. Ele reforça isso, fala com Yosef e que ele transmita a todos os irmãos, às tribos de Israel que estavam ali, que um dia eles iam sair dali e iam voltar para a sua própria terra. Agora ele reúne todos os irmãos, ele fala, reúne a todos, que eu vou contar para vocês o que vai acontecer nos últimos dias. E essa expressão, últimos dias, na Torá diz, Literalmente os últimos dias, mas não se refere aos últimos dias daquela geração ou os últimos dias de vida dos seus filhos, não. Se refere aos últimos dias do ciclo dessa terra. Então são todas as palavras proféticas que ele falou ali, coisas que iam acontecer muitos e muitos anos depois. Então para cada filho ele tem uma bênção, começando com Rubênio, primogênito, até passar por todos os filhos. E uma das bênçãos que chama muita atenção é quando ele fala de Eudá, e vocês sabem que Eudá é Judá, a tribo de Judá, e daí vem o termo judeus. Ele diz a Judá, O cetro não se apartará de Eudá até que venha Shiló e dele será a congregação de nações ou congregação de povos. Shiló, essa palavra se refere a Mashiach, ao Messias, ao que vai redimir e vai congregar os povos. E o cetro de Eudá tem a ver com o reino, porque a tribo de Eudá é a tribo real. E congregação de povos aqui, ele congregará os povos, pode se referir a outras nações que se aderem, a outras nações que se aderem também à mesma fé, ou também às próprias tribos de Israel, que vão estar espalhadas e trazidas de volta à terra de Israel. Logo depois que ele termina todas as suas bênçãos, diz a Torá que ele recolheu seus pés sobre a cama e expirou e reuniu-se com seus pais. Não diz a expressão morreu, diz uma expressão muito mais poética, talvez, ou muito mais que traduz a situação, porque Jacob estava muito mais próximo do espiritual do que do físico, já estava praticamente só se despedindo dessa vida, mas não para morrer, somente no campo físico ele morreu, mas ele simplesmente despediu-se dos seus filhos e de todos e se reuniu com seus pais. Como eu tinha comentado, o luto foi tão grande que quando eles subiram, e presta atenção na palavra subiram, porque saíram do Egito para levar o corpo de Jacob para Eretz Israel, Então, todo mundo que vai a Israel sobe, não somente no sentido físico, mas também espiritual. Subiu, elevou, todo mundo que vai a Israel faz aliar, se sobe a Israel. Então, os cananeus viram que eles subiram para enterrar a Jacob, e eles falaram quão grande é o luto dos egípcios. Então, fica essa expressão que está escrita também no livro de Gênesis, Abel Mitzrayim, o luto dos egípcios. Dá para ver com isso o quão querido foi Jacob também pelos egípcios. E agora, depois que Jacob se despede, os irmãos ficam preocupados, pensam, todas as coisas que a gente fez contra o nosso irmão, será que agora, depois que Jacob vai embora, ele vai se vingar de nós de alguma maneira? Então, eles ficam muito preocupados, e Osef tranquiliza os seus irmãos e diz, olha só, vocês tentaram causar um grande dano na minha vida, mas tudo isso foi a vontade de Deus, para que eu salvasse vocês daquela situação, e eu salvasse também a tanta gente da fome. Então, fiquem tranquilos. E a gente vê aqui, depois de tudo isso, como eu comentava no começo, foi uma saga, né? A gente vê desde lá do capítulo 37 de Gênesis, que começa com essa questão, com todas as traições, com todas as conspirações contra a vida de Osef, e ele agora, frente a frente com seus irmãos, houve uma verdadeira reconciliação. E a gente termina, sim, a história de Osef, e a gente termina também o livro de Bereshit, e como a gente está terminando o livro, a gente fala essas palavras, que no final de cada livro se diz, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Força, força, e nos fortaleceremos. E não nos esqueçamos, Am Israel, Chael, Chael, Chael. Tchau.